Boas companheiros Aqui para mais um vídeo Ah pois é Parece que a chuva deu-nos aqui um bocadinho de descanso Já deu para trazer a motinha para o trabalho Já deu também para secarem um bocadinho a estrada Embora a percentagem de umidade seja bastante elevada E já estão assim Já está assim uma temperatura Que eu lhe posso dizer um bocadinho agreste-se Hoje de manhã já apanhei 5 graus Aí para o trabalho Neste momento estão a 12 Mas com perspectiva de baixar mais qualquer coisinha Que a mota esteve aqui protegida E agora com o andamento é capaz de começar a baixar um bocado Já levo aqui os punhos aquecidos Estão bem ligadinhos Que é para nos dar aquele conforto adicional Aquele conforto térmico adicional Pai bem a quem vier Isto a meu ver é um bem essencial numa moto Por menos quem faz uma utilização como eu faço Não é? Diariamente Ok? Mas não é esse o tópico de hoje O tópico de hoje Como já tem vindo a ser recorrente É baseado em coisas que eu vou vendo Nas redes sociais Ok? E que me faz aqui o clique Para eu falar sobre o tópico E sobre a minha experiência Relativamente a esse tópico Que me pareceu interessante Opá, anda aí Isto As pessoas andam sempre A tentar agendar viagens E Normalmente quando é viagens Sei lá Que seja no máximo Mesmo que seja no mínimo Dois dias Vocês têm sempre que se preocupar Com uma dormida Não é? Há quem não se preocupe muito com isso Que vá E depois dormam de calhar E há quem goste de planear as coisas Com um bocadinho mais de antecedência Opá Ter Um tipo de alojamento Mais Apá Que vá de encontro À necessidade De cada um Porque depois isto também varia De pessoa para pessoa Ok? Eu vou falar No meu caso E por norma O que é Que eu faço Ok? Opá Depois mediante isto Vocês conseguem se apajustar Para o vosso tipo De estadia Ok? Eu por norma Quando faço uma viagem Mais longa Eu vou falar O meu A minha ferramenta de eleição É o Google Maps Pá Ponto final Parágrafo Para delinear as trajetórias Delinear os percursos Delinear os pontos de interesse Porque o Google Maps Porque o Google Maps Quando está ligado à internet Disponibiliza-vos Todo um conjunto De serviços Que Opá A meu ver Me facilita Muito a vida Ok? E o tópico é neste seguimento É Opá Eu vou fazer uma viagem Onde é que eu posso consultar os melhores sítios para dormir Onde é que eu posso ver os melhores sítios para comer Qualquer coisa Onde é que eu posso ver os melhores sítios para Apá Qualquer coisa Ok? Depois vejo respostas de género Apá Olha vai o booking Apá Aquilo Vês lá aquilo tudo E não sei o que Não sei o que mais Olha vais aqui Vais acolá Apá Tudo bem Nada contra Cada um Tem legitimidade Para dar opinião Mediante Aquilo que acha melhor E nada contra Eu venho aqui falar Daquilo que eu faço E que me parece Não digo que seja a melhor opção Mas A meu ver Eu consigo ter logo uma perceção Muito boa Daquilo que vou encontrar E também Pá De De Uma generalidade Bem Eu consigo ver tudo 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 Seja a nível de estadias Seja a nível de De locais a visitar Seja a nível de estradas Seja a nível de tudo Consigo ter logo uma perceção geral Do que é que a própria viagem Me vai proporcionar Ok? E como é que eu faço isso? Vocês perguntam-se Apá Eu vou ao Google Defino o itinerário que quero fazer Defino Posso até definir as próprias estradas Por onde quero passar Dentro das próprias estradas O Google Por norma Defino lá Ou aparece lá Pontos de interesse Desde miradouros Sítios históricos Castelos Pontos Ou seja O próprio Google Sugere-vos logo Por norma Por menos quando eu estou a fazer essa pesquisa Com a internet ligada Sugere-vos logo uma série de pontos Que vocês clicam lá Em cima E conseguem logo ter Uma noção De como é que é o local Porquê? Porque o Google Disponibiliza Fotografias do local De pessoas que Anteriormente Já estiveram nesses ditos locais E que os postam no Google Eu Inclusive Opá Também Tenho Entre aspas Essa parceria com o Google Onde sempre que vou visitar Locais novos Opá Disponibilizo as minhas fotografias E carrego para o Google E assim Opá Uma pessoa Ter Uma noção melhor Daquilo que vai visitar E que vai ver Ok? Este é o ponto número 1 Depois relativamente As estadias É exatamente igual Quem diz estadias Diz restaurantes Diz cafés Diz tudo Ou seja Vocês vão Pá Fazem uma viagem E sabem Mais ou menos Onde é que querem Pernoitar Onde é que querem comer Conseguem Fazer Mais ou menos Esse Estudo Mediante As horas Estão a contar partir As horas Que o Google Maps Vos diz Vos diz que vai demorar A fazer determinado Percurso Vocês conseguem fazer Essa gestão De De Dormidas E refeições Como vocês estão a fazer A gestão de locais para comer O processo é exatamente o mesmo Apá Vocês Vão a determinada localidade No Google Maps Aparece E tem lá um ícone A dizer Restaurantes Naquela zona E aparece-vos Dezenas por menos de restaurantes Já nem vou falar em centenas Mas dezenas de restaurantes Eu lá Pois é Torta Mas opá Isto aparece monte E Às vezes as fotografias enganam Opá Pois é Mas Isto depois Vocês têm lá As classificações Ou Tenham as críticas Entre aspas Positivas E negativas De cada local Ou seja Sejam elas críticas positivas Ou não Não é Que depois vai Fazer uma média Em estrelas Que o máximo será Cinco estrelas E o mínimo será Zero estrelas Não é Os locais Que vocês Poderão estar interessados Em ir almoçar Por exemplo Têm uma classificação E vocês Mediante essa classificação Estarão mais aptos A fazer A vossa escolha E ainda tem uma benesse Para quem não sabe Por norma Aparece lá Nesses sítios Um determinado número De Eu vou lhe chamar Cifrões Mas não um cifrão É tipo o símbolo do Euro E quanto mais E quanto mais Ou símbolos de Euro Tiver aquele determinado local Ou menos Isso É uma De classificação Também a nível Monetária Ou seja Quanto mais Cifrões Ou símbolos de Euro Tiver Mais caro É o local E quanto menos Estiver Mais barato Será o local Isto relativamente A restaurantes Mas Também Resulta Para Hotéis Ok? Quem diz Hotéis Diz alojamentos locais Diz pensões Diz alojamentos rurais Diz parques de campismo Diz Apá como hoje em dia Está muito na moda Que é tipo os bangalões Ou Glow Glow Qualquer coisa Apá tem assim o nome O nome todo fashion Apá Vocês Pesquisam lá Por esse método Por hotéis Por exemplo Apostadias Aparece logo N N N N E assim Como eu vos falei Para a situação Do restaurante Vai-vos aparecer Exatamente As classificações Vai-vos aparecer Os tais chifrões Que vos dão Uma Uma pré-designação Se o local É caro Se o local É barato E Mediante isso Vocês Têm a benesse De ver as fotos Que aparece lá Porventura Também Aparecerá Alguns vídeos Não tanto Como as fotos Aparecendo vídeos Também Porque também É uma Mais-valia Também Aparece Bastantes fotos Da zona Periférica Ou seja Zonas Que vocês Por norma Podem fazer passeios Zonas Opá Até Alguns marcos Turísticos Que o pessoal Associa Aquele local De estadia E que também Coloca as fotos Opá Eu aconselho E depois Por norma Tenha Uma grande vantagem Que é O quê? Disponibiliza-vos O contacto Direto Dessas Localizações Ou desses Estabelecimentos Seja eles Restaurantes Sejam eles Locais Para dormir Sejam eles O que for E pela minha experiência É que Por norma Se vocês fizerem A marcação Antecipada Diretamente Para esses Ditos locais Em vez de andar Com Com Bookings E Tripadvisors E não sei o quê Por norma As estadias Conseguem-vos Ficar Mais baratas Ok? Quase 90% das vezes Se vocês ligarem Diretamente Com os próprios Estabelecimentos A estadia Vai-vos Ficar mais barata Opá Isto não é preciso Eu vou explicar Porque é que fica mais barato Não é? Porque essas plataformas Todas elas Têm que Se cobrar De uma comissão Não é? Senão não fazia sentido Elas existirem Em casos excepcionais Poderá Compensar Fazer Marcações Por essas Plataformas E vocês perguntam Quais serão esses casos excepcionais? Opá Um bocadinho Para quem utiliza Por exemplo A Uber Uber Eats E Uber Transportes De Pessoas Por vezes estas Estas plataformas Tipo As que eu falei anteriormente Que eu também não ganho aqui dinheiro Para fazer publicidade Opá Lançam campanhas Para chamar Opá Utilizadores Para a plataforma E Quando lançam essas campanhas Por vezes Opá Têm descontos Bastante Bons Ok? Não quero dizer que seja sempre São situações excepcionais Mas quando aparecem Acabam por Compensar Alguma coisa Ok? E não é sempre É preciso quase Haver ali Um exercício diário De uma pessoa Estar sempre a verificar Determinado estabelecimento Ou determinada Plataforma Se está a conferir Essa promoção Ou não E pode E pode Não ter Essa promoção Para o tempo Ou para o determinado período Que vocês querem usufruir Da estadia Ok? Por norma Como é óbvio Eles lançam essas promoções Em épocas baixas Não é? Porque Tem mais movimento À plataforma E eles têm que De certa forma Lançar Estas promoções Para apelar um bocadinho Mais ao movimento Na determinada plataforma E que isso possa Acatar Ou trazer Possíveis clientes A fazer as respectivas marcações Pela plataforma Uma forma Por isso A minha recomendação E é isso que eu utilizo É sempre Ou quase sempre O Google Maps Ok? Vocês têm logo E muitas das vezes O próprio Google Maps Quando vocês estão a delinear O próprio percurso Que querem efetuar Dá-vos logo As respectivas sugestões De restaurantes Cafés Locais De visita E estadia Ok? Para mim Isso é uma grande Mais-valia Quando eu estou A demarcar Um Determinado passeio Que quero fazer E que não conheço Muito bem As zonas E assim Eu fico a ver Com precisão Onde é que aquilo fica Porque muitas das vezes No Booking A gente vai E vê o local E tem uma perceção Mais ou menos De onde fica Mas depois Quando a gente Se depara Mesmo com o sítio E aí afinal Isto fica deslocado Para aí 5km E não sei o quê Ou até podemos Verificar Mas lá está Temos dois trabalhos Temos que ir ao Booking Depois no Booking Depois no Booking Eu penso que no próprio Essas plataformas Por norma A gente tem que ir ao Google Maps Na mesma Para ver a localização exata Do local Ou então Temos que copiar A morada E acabar Acabar por colocá-la No Google Maps E eu Assim Faço logo 2 em 1 Ou 3 em 1 Ou 4 em 1 Porque acabo por ver Pontos de interesse Pontos de refeição Pontos de estadia E acabo por ver O itinerário Que quero fazer Ok? Porque muitas das vezes Gosto mais daquele hotel Tenho que fazer Para aquela rua Uma pessoa vai clicar Num hotel Para as vezes ter curiosidade De verificar as fotografias E aí Pá Este hotel realmente É um espetáculo E até podemos mudar Um bocadinho O itinerário De propósito Para ficar naquele hotel Não é? Porque normalmente A gente pode Fazer coincidir Uma viagem de moto Não é? E por norma Também Acaba por ser Umas férias Não é? E uma pessoa Eu pelo menos falo por mim Pá Eu já passei um bocadinho a idade A meu ver Não tenho nada contra quem faz isto Mas passei um bocadinho a idade De fazer campismos Ou fazer Ou ter estadias Em locais Pá Não tão confortáveis Pelo menos Pela minha experiência E hoje em dia Pá A minha capacidade O meu corpo Não terá uma capacidade De recuperação tão grande A nível físico Pá E até a nível De desgaste psicológico E se a gente não tiver Ou não tiver Um local Onde descanso bem Possa relaxar Descontrair E de certa forma Não se preocupe com mais nada É uma mais valia Para no dia seguinte A gente pegar outra vez Na moto E estamos outra vez Pá Com as baterias recarregadas E 100% aptos A fazer a viagem Não é? A continuar a viagem Porque Pá Muito sinceramente Eu pelo menos falo por mim Fazer uma viagem De 500 km Ou 400 km Ou seja o que for E depois Ir para um parque campismo Acampar Estar ali a montar as coisas A desmontar Estar a ir A procurar sítios para comer Ou comer umas sandas Ou E depois no outro dia de manhã Pá Uma pessoa Acorda ainda com as galinhas 6-7 horas da manhã Porque não consegue Estar mais na tenda E depois Andar a desmontar tendas E não sei o que é Não sei o que mais Ou pá Ou ir dormir A locais Que não sejam confortáveis Ou Ou que Pá Nos suscitam assim Um bocadinho mais de dúvidas Ou pá Já não tenho Muito sinceramente Já não tenho idade Para esse tipo de situações E opto sempre por no mínimo Um hotel Que me possa conferir Esse dito conforto E que eu não me preocupe Com as refeições Por norma Por menos o pequeno almoço É outra recomendação Que eu faço Quem anda assim Nessas viagens Pá Por norma Tente encontrar Sempre um hotel Com pequeno almoço No mínimo Já nem digo jantar Nem almoço No mínimo Pequeno almoço Porque uma pessoa Tem que se levantar Fazer o check out E não andar à procura Decido para tomar Um pequeno almoço Ó pá É Logo ali Um 31 E uma perda De tempo muito grande Principalmente Para quem se quer Sair cedo Para continuar a viagem Ok? Só mais uma recomendação Ok pessoal Para aqueles Se tinham aí dúvidas E andam a perguntar Como é que fazem as reservas Aqui está a minha recomendação Ó pá Muitas das vezes Têm problemas Ó pá Mas isso é no estrangeiro Pá No estrangeiro É igual amigos Vocês Pá Se forem para a Espanha Pá Falam em portanhola Ou quem souber Fala em inglês E os gajos comem E reservam E não há stress nenhum Ok? Exatamente igual E por norma No Google Tem lá os contactos Têm sempre os contactos diretos Se não tiver Vocês podem sempre Tirar o nome Do hotel Ou do sítio Que vocês querem ficar Ou comer Ou seja o que for Tiram o nome do sítio Pesquisam na net E por norma Na net Vocês vão sempre encontrar A página do local Ou do Do estabelecimento E aí já vão conseguir Tirar na mesma número Mas por norma O que tem de vantagem É que o Google Tem lá a informação toda Horário de abertura Horário de fechada Quais são as comodidades Tem tudo, 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 tudo Para mim Google 100% Ok pessoal? Espero que tenham gostado Do vídeo Porque inclusive Só aqui mais uma dica Como eu disse E quem não sabe Eu utilizo o telemóvel Não o meu telemóvel Que utilizo para telefonar É um telemóvel de segunda mão Que utilizo como GPS Ok? E ele está sempre ligado ao Google Por norma Quando eu tenho os caminhos Logo pré-definidos Não preciso de internet Ok? O telemóvel Por si só Já tem sistema de GPS Não preciso de internet Mas tem a vantagem Caso eu queira Ligo os meus dados No meu telemóvel Normal E faço partilhar Os dados Por hotspot Ok? E aí Dá-me Para fazer tipo Um GPS Com informação Sempre atualizada Ao minuto Desde trânsito Desde acidentes Desde estradas interrompidas Dá-me a informação toda E caso Eu queira Mudar de rota Por algum motivo Ele atualiza-me a rota Imediatamente Ou se tiver algum acidente Ele atualiza-me automaticamente Ao contrário De que se ele vier só como GPS Ok? Claro que isto vai-vos gastar alguns dados Mas a meu ver Tenha as suas vantagens Ao contrário do simples GPS O que acontece Que por norma Não tenha este serviço De Wi-Fi Ou de internet Ok? Ou se eu tiver Tenha que lhe meter um cartão dedicado Penso eu Que funciona assim Ok? Já me estou aqui a esticar um bocadinho Mas não há stress É tudo para vos ajudar Para vocês ficarem esclarecidos Espero que tenham gostado do vídeo Faça um grande like Xauzinho E muita saudinha Para este novo ano Ok?